Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone Pessoal, estou aqui hoje que eu quero dar algumas notícias para vocês Mostrar algumas coisinhas, tá? Fica ligado no vídeo que tem bastante informação Bom, vamos lá, antes de continuar se inscreve no canal Ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu posto vídeo novo aqui Estou gravando da webcam aqui, estou gravando direto do PC Então a qualidade não está tão boa Bom, vamos lá, atualizações do canal Na próxima semana eu estou me mudando Então, finalmente, vamos voltar à programação normal Vamos voltar a ter espaço Não está pronto o espaço lá ainda que eu vou usar Mas já vai dar para a gente voltar à velocidade normal do canal Então isso é uma coisa muito importante Certo? A segunda coisa, pessoal, é o seguinte Está rolando um sorteio aqui no canal Deixa eu mudar aqui Está rolando um sorteio Eu coloquei um vídeo, vocês estão vendo aí na tela do canal Eu fiz um vídeo de alguns produtos que estavam à venda Alguns equipamentos Alguns dias atrás, volta aqui É esse cara aqui E tem um sorteio que está rolando de um carregador Sorteio de Natal aqui do canal Então, por favor, pessoal Entrem nesse vídeo Quem ainda não viu ainda lá Entrem nesse vídeo Assistam ele todo Os equipamentos todos já foram vendidos Os drones já foram vendidos Os óculos já foram vendidos Mas o sorteio ainda está rolando E eu quero fazer o sorteio nos próximos dias Tá, pessoal? Então nos próximos dias a gente vai fazer o sorteio E aonde eu vou fazer o sorteio, pessoal? Eu vou fazer o sorteio no Instagram Tá? Então se você ainda não segue o canal aqui no Instagram O link está aqui embaixo na descrição do vídeo Vou colocar aqui também no vídeo ArrobaMundoDroneBR ArrobaMundoDroneUnderlineBR Segue lá Que eu vou fazer uma live no Instagram Efetuando o... Fazendo o sorteio Beleza? Então fica atento Que na próxima semana Provavelmente Quer ver? Vamos pôr data nisso já Provavelmente na terça-feira Dia 5 de dezembro Eu vou fazer o sorteio Do... Do... Do carregador Ok? Então fiquem atentos Que na próxima terça-feira Né? Dia 5 Eu vou fazer o sorteio Por volta das 21 horas Mais ou menos Eu vou fazer o sorteio Então fica lá Vou abrir a live no Instagram E vou fazer a apuração do sorteio Tem que respeitar as regrinhas Que estão lá no... No vídeo Tá? Então dá uma olhada Tem o card aqui Né? Tô colocando aqui o card do vídeo E também é este vídeo aqui Tá, pessoal? Drones, a venda e tudo mais Né? Então tem aqui Todo o processo Do sorteio Beleza? Então este daí É uma das primeiras Notícias Que eu queria dar pra vocês aqui Certo? Então tô me mudando Na próxima semana E na próxima semana Eu vou fazer o sorteio também Lá no Instagram Segue o Instagram E o canal Fechou? Outra coisa, pessoal Deixa eu começar a gravar a tela aqui Do celular Então eu vou começar a gravar E eu vou mostrar pra vocês Eu criei um grupo Um grupo não Eu criei uma comunidade No Instagram Né? No Instagram, não Desculpa No WhatsApp Eu vou colocar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Então quem Sempre me pede Fabiano Tem um grupo de FPV Tem um grupo de Asa fixa E tudo mais Todos os grupos Que eu tinha Eu juntei Aqui no canal Tá? Então tem o grupo Do pessoal do curso online Tem o pessoal Do pessoal Do drone camp Né? Aí tem grupo De drone FPV Tem grupo De compra e venda De aeromodelismo Impressão 3D Pessoal de long range Certo? Tem o grupo De compra e venda Isso é muito importante Vocês estão vendo aí Né? Então o que que acontece Pessoal já tá anunciando As coisas lá Eu só compartilhei Em algumas Em algumas redes Aqui minha Mas tá lá Então pode entrar aqui Só tem 3 grupos Que são fechados Que são os grupos Das pessoas Que participaram Dos cursos Tá? Do curso online Do drone camp Do wikidrone Tá tudo lá Certo? O link pra participar Da comunidade Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Entra na comunidade É aberto Todo mundo pode entrar Tem regra Dá uma olhadinha Na descrição do grupo Tem regra Pra gente manter A boa convivência Nada de absurdo Mas pra manter Tudo no lugar Ok pessoal? Então dá uma olhada Os links estão aqui embaixo Na aqui embaixo Também tem Deixa eu fechar aqui Deixa eu parar Essa gravação Né? Aqui embaixo Na descrição do vídeo Também tem Os cursos Do mundo drone Tá? Até hoje Sexta-feira Às 18 horas Ele tá aceitando Inscrição Da última turma Do drone camp Ou seja O curso de montagem Configuração de drone FPV Pra quem é esse curso Quem quer vir montar Aqui com a gente O seu drone Certo? Não tem mais disponibilidade De kits Mas quem quiser participar E tiver o kit Quiser vir aqui Montar com a gente Dia 16 e 17 de dezembro Aqui em Jundiaí São Paulo Certo? 2 mil reais No pixel 2 mil 120 reais Em até 10 vezes Mas aí tem juros E você É contigo lá Tá ok? Então o formulário Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Se tiver interesse Preenche É só até hoje Sexta-feira Dia 1º de dezembro De 2023 Até as 18 horas Passou disso Eu vou fechar As inscrições Não tem mais nada Não tem mais Não vai ter Não terá mais Beleza? Outra coisa Consultoria Bastante gente Vem pedindo consultoria Eu já fiz algumas Tá bem bacana Consultoria Você tem um interesse De Tem dúvida Quer escolher teu equipamento Quer fazer qualquer coisa Entra em contato comigo No e-mail Contato Arroba Mundodrone .com.br Que é o que? É o que eu vou Bater um papo contigo Exclusivo No mínimo de uma hora Tudo direitinho Pra tirar tuas dúvidas Pra direcionar você De qual equipamento Você precisa E tudo mais Tá ok? Então entra lá Pra consultoria Contato Arroba Mundodrone .com.br E também Tô fazendo o trabalho De montagem de drone Você O que que acontece? Você quer Um drone FPV Específico Tá? Por enquanto Só pra drone FPV Mas você quer Um drone FPV Específico Você Me manda Todas as peças Eu monto Configuro Ajusto Deixo redondinho Perfeito Pra você E te devolvo Tá? Então Tem esse serviço Aqui também O canal Então quer Já fiz Duas montagens Ok? Tô fechando A terceira montagem Então quiser Esse tipo de trabalho É só Entrar em contato Aqui também No e-mail Contato Arroba Mundodrone .com.br Beleza Pessoal Então é isso Tem coisa nova Chegando Tive uma notícia Excelente Ontem Então Provavelmente Chega hoje E logo logo A gente vai mostrar Aqui pra vocês Talvez não seja O último vídeo Da semana Ok? Talvez eu tenha Mais vídeos No final de semana E daí A gente Estou bem contente Com o que Chegou Que tá chegando É pra chegar hoje Beleza pessoal? Então é isso daí Espero que tenham curtido Dá uma olhada aí No vídeo Do sorteio Segue lá No instagram Do canal Arroba Por gentileza Que se mantenham Dentro dos grupos Então conversa direto Lá dentro do grupo Tem muita gente Já que tá disposta A ajudar Todo mundo Tirar dúvida E tudo mais Então é direto Lá dentro dos grupos Fechou? Então é isso pessoal Espero que tenham curtido Um abraço E até o próximo vídeo O próximo vídeo